Olá, este é o canal Horizon Business Intelligence, meu nome é Luiz Anselmo e este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que pretendo fazer demonstrando sobre os tipos de análise para cada gráfico. Antes de começarmos, quem não for inscrito em meu canal, favor se inscrever, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, deixe seus comentários e não se esqueça de ativar o sino de notificações. Neste primeiro vídeo, pretendo tratar sobre gráficos de desvio. O gráfico de desvio enfatiza as variações positiva e negativa de um ponto de referência fixo. Normalmente, este ponto de referência é zero, mas também pode ser um alvo ou uma média de longo prazo. Também podemos usar para mostrar o sentido positivo negativo. Então, para começarmos, vou criar um gráfico de desvio em barra. Um gráfico de barras padrão simples que pode lidar com valores de magnitude negativa e positiva. para isto, em uma visualização no MagStrategy Desktop, vamos começar com um atributo e uma métrica. vamos escolher um bar chart, vamos escolher um bar chart, vamos fazer o seguinte, vamos colorir pelo profit ratio. ok, vamos inverter. ótimo, agora podemos ordenar pelo decrescente. uma pequena formatação. sem a legenda. podemos alterar o seu jogo de cores. vamos escolher, por exemplo, esta daqui. podemos retirar a barra de título. este é o primeiro gráfico que podemos utilizar uma análise de desvio padrão. vamos criar uma nova visualização. e agora, vamos criar um desvio padrão com barras empilhadas. este tipo de gráfico é perfeito para apresentar resultados de pesquisas que envolvem sentido. por exemplo, concordo, não concordo, positivo, negativo. vamos começar. vamos solicitar também um bar chart. e vamos colocar da seguinte forma. vertical. as questões. na horizontal. os valores. e vamos colorir pela categoria. quebrando também pela categoria empilhado. uma pequena formatação. sem legenda. temos aqui também uma outra análise de um desvio com barras empilhadas. vamos criar agora uma outra visualização. vamos criar agora um gráfico de coluna que também é com um bar chart. para vertical, vamos colocar a nacionalidade. para horizontal, a porcentagem. vamos colorir pelo sexo. e também quebrar por sexo com barras empilhadas. vamos formatar. sem legenda. sem uma barra de títulos. sem linhas. este gráfico de coluna. este gráfico de coluna serve para dividir um único valor em dois componentes que contrastam entre si. por exemplo, masculino e feminino conforme estamos utilizando. podemos tornar as suas cores diferenciadas. para o feminino, vamos colocar um pink. e para os homens, vamos colocar um azul. azul. vamos agora criar mais uma visualização para uma nova análise sobre desvio. vamos colocar bem em cima. então vamos criar um gráfico de área. onde na vertical, vamos ter o excedente ou o deficit. e na horizontal, vamos ter o mês. uma pequena formatação. sem barras de títulos. vamos alterar um pouco esta cor. vamos colocar uma borda. ou vamos colocar um marcador de valores. e vamos retirar os títulos. sem linhas. sem linhas. este tipo de gráfico é uma área sombreada que permite um equilíbrio seja mostrado em relação a uma linha de base ou entre duas séries. no caso, nós temos uma variação negativa e positiva no decorrer do período. mais uma visualização onde vamos colocar também na vertical o excedente ou déficit. opa, desculpe. ele é um gráfico de barras. e na horizontal, vamos ter novamente o mês. e vamos colorir pelo excedente e pelo déficit. uma pequena formatação. sem barras de títulos. sem legendas. sem legendas. podemos alterar aqui também o jogo de cores. podemos alterar os títulos. e sem linhas. esse tipo de gráfico é uma área sombreada que permite um equilíbrio seja mostrado em relação a uma linha de base ou entre duas séries. desta forma, estamos apresentando cinco tipos de gráficos para analisar desvio padrão. quem desejar receber este ficheiro .mstr deixa o seu pedido pelos comentários. muito obrigado e até a próxima. e até a próxima. . 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 Obrigado.